Eu queria ver um dinossauro. Nós vimos o suficiente nos noticiários nas últimas semanas. É, eu tô de boa vendo eles online. Eu quero ver. Uau. Declarado estado de emergência em toda a nação. Por favor, aguardem e esperem novas instruções. Eu aposto que isso causaria uma turbulência daquelas. Caramba, aqueles caras se deram mal. Ei, mãe! Já chega. Terminem logo o café da manhã. Nós temos que ir. Relaxa, filho. Tenho certeza que eu vou ser chamado em breve. Depois eu te conto tudo. Sortudo. Por favor, não encoraja isso. Até mais tarde. Alô? Tô a caminho. Tô a caminho. Tô a caminho. Tô a caminho. Vai, vai! Vamos! Anda! Vai, vai! Vai, vai!